Três Consequências de Machado de Assis, Vós e Bamendes. Dona Mariana Vaz está no derradeiro mês do primeiro ano de viúva. São 15 de dezembro de 1880 e o marido faleceu no dia 2 de janeiro de madrugada, depois de uma bela festa de ano bom, em que tudo dançou na fazenda até os escravos. Não me impeçam grandes notícias do finado Vaz, ou, se insiste por elas, põe os olhos na viúva. A tristeza do primeiro dia é a de hoje. O luto é o mesmo. Nunca mais a alegria sorriu sequer na casa que vira a felicidade e a desgraça de Dona Mariana. 25 anos realmente, e 25 anos bonitos, não deviam andar de preto, mas cor de rosa ou azul, verde ou granada. Preto é que não. E, todavia, é a cor dos vestidos da jovem Mariana. Uma cor tão pouco ajustadas aos olhos dela, não porque estes também não sejam pretos, mas por serem moralmente azuis. Não sei se me fiz entender. Olhos lindos, rasgados, eloquentes. Mas, por agora quietos e mudos, não menos eloquente e não menos calado é o rosto da pessoa. Está a fim dar o ano da viúvez. Poucos dias faltam. Mais de um cavalheiro pretende a mão dela. Recentemente chegou formado o filho de um fazendeiro importante da localidade. E é crença geral que ele restituirá o mundo à bela viúva. O juiz municipal, que reúne a mocidade e a viúvez, propõe-se a uma troca de consolações. Há um médico e um tenente-coronel indigitados como possíveis candidatos. Tudo vão ao trabalho. Dona Mariana deixa-os andar e continua fiel à memória do morto. Nenhum deles possui a força capaz de o fazer esquecer. Não, esquecer seria impossível. Ponhamos substituir. Mas, como ia dizendo, estava-se no derradeiro mês do primeiro ano. Era tempo de aliviar o luto. Dona Mariana cuidou seriamente em mandar arranjar alguns vestidos escuros, apropriados à situação. Tinha uma amiga na corte e determinou-se a escrever-lhe, remetendo-lhe as medidas. Foi aqui que interveio a tia dela, a protetora do juiz municipal. Mariana, você por que não manda vir os vestidos claros? Claros? Mas, tia, não vê que uma viúva... Viúva sim, mas você não vai ficar viúva toda a vida. Como não? A tia foi as do cabo. Mariana, você há de casar um dia. Por que não escolhe já um bom marido? Sei de um que é o melhor de todos. Um homem honesto, sério, o doutor Costa. Mariana interrompeu-a. Pediu-lhe que, pelo amor de Deus, não lhe tocasse em tal assunto. Moralmente, estava casada. O casamento dela subsistia. Nunca seria infiel ao seu Fernando. A tia levantou os ombros. Depois lembrou-lhe que fora casada duas vezes. Ó, tia, são modos de ver. A tia voltou à carga, nesse dia, à noite e no outro. O juiz municipal recebeu uma carta dela, dizendo que aparecesse para ver se tentava alguma coisa. Ele foi. Era, na verdade, um rapaz sério, muito simpático e distinto. Mariana, vendo o plano consertado entre os dois, resolveu vir em pessoa à corte. A tia tentou dissuadi-la, mas perdeu tempo e latim. Mariana, além de fiel à memória do marido, era obstinada. Não podia suportar a ideia de lhe impor em coisa nenhuma. A tia, não podendo dissuadi-la, acompanhou-a. Na corte, tinha algumas amigas e parentas. Elas acolheram a jovem viúva com muitas atenções. Deram-lhe agasalho, carinho e os conselhos. Uma prima levou-a a uma das melhores modistas. Dona Mariana disse-lhe o que queria. Sortisse de vestidos escuros, apropriados ao estado de viúva. Escolheu vinte, sendo dois inteiramente pretos, dozes escuros e simples para uso de casa. E seis mais enfeitados. Escolheu também chapéus noutra casa. Mandou fazer os chapéus e esperou as encomenda para seguir com elas. Enquanto esperava, como a temperatura ainda permitia ficar na corte, Mariana andou de um lado para o outro, vendo uma infinidade de coisas que não via desde os 17 anos. Achou a corte animadíssima. A prima quis levá-la ao teatro. E só o conseguiu depois de muita teima. Mariana gostou muito. Ia frequente vezes à rua do ouvidor. Já porque era necessário provar os vestidos. Já porque queria despedir-se por alguns anos de tanta coisa bonita. São as suas palavras. Na rua do ouvidor, onde a sua beleza era notada, Correu logo que era uma viúva recente e rica. Cerca de vinte corações palpitaram logo, com a veemência própria do caso. Mas, que poderiam eles alcançar, eles da rua, se os da própria roda da prima não alcançavam nada? Com efeito. Dois amigos do marido desta, rapazes da moda, fizeram a sua roda à viúva. Sem maior proveito. Na opinião da prima, se fosse um só, talvez domasse a fera. Mas eram dois. E fizeram-na fugir. Mariana chegou e ia a Petrópolis. Gostou muito. Era a primeira vez que lá ia. E desceu cortada de saudades. A corte consolou-a. Botafogo, Laranjeiras, Rua do Ouvidor, movimento de bondes, gás, damas e rapazes, cruzando-se carros de toda sorte. Tudo isso lhe parecia cheio de vida e movimento. Mas os vestidos fizeram-se e os chapéus enfeitaram-se. O calor começou a apertar muito. Era necessário seguir para a fazenda. Mariana pegou dos chapéus e dos vestidos. Meteu-se com a tia na estrada de ferro e seguiu. Parou um dia na vila, onde o juiz municipal a cumprimentou e caminhou para a casa. Em casa, depois de descansada e antes de dormir, teve saudades da corte. Dormiu tarde e mal. A vida agitada da corte perpassava no espírito da moça como um espetáculo mágico. Ela via as damas que desciam ou subiam a Rua do Ouvidor, as lojas, os rapazes, os bondes, os carros. Via as lindas chacras dos arredores onde a natureza se casava à civilização. Lembrava-se da sala de jantar da prima, ao réis do chão, dando para o jardim com dois rapazes à mesa, os tais dois que a requestaram à toa. E ficava triste. Custava-lhe fechar os olhos. Dois dias depois, apareceu na fazenda o juiz municipal a visitá-la. Dona Mariana recebeu-o com muito carinho. Tinha no corpo o primeiro dos vestidos de luto aliviado. Era escuro, muito escuro, com fitas pretas e tristes. Mas ficava-lhe tão bem. Desenhava-lhe o corpo com tanta graça que aumentava a graça dos olhos e da boca. Entretanto, o juiz municipal não lhe disse nada. Nem com a boca, nem com os olhos. Conversaram da corte, dos esplendores da vida, dos teatros, etc. Depois, por iniciativa dele, falaram do café e dos escravos. Mariana notou que ele não tinha as finezas dos dois rapazes da casa da prima. Nem mesmo o tom elegante dos outros da rua do ouvidou. Mas achou-lhe em troca muita distinção e gravidade. Dois dias depois, o juiz despediu-se. Ela instou para que ele ficasse. Tinha-lhe notado num colete alguma coisa análoga aos coletes da rua do ouvidou. Ele ficou mais dois dias. E tornaram-o a falar. Não só do café, como de outros assuntos menos pesados. Afinal, seguiu o juiz municipal. Não sem prometer que voltaria três dias depois. Aniversário natalista da tia de Mariana. Nunca ali se festejara tal dia. Mas a fazendeira não achou outro meio de examinar bem se as gravatas do juiz municipal eram semelhantes às da rua do ouvidou. Pareceu-lhe que sim. E durante os três dias de ausência não pensou em outra coisa. O jovem magistrado, ou de propósito, ou casualmente, fez-se esperar. Chegou tarde. Mariana, ansiosa, não pôde conter alegria. Quando ele transpôs a porteira. Bom, disse consigo a tia, está caída. E caída ficou. Casaram-se três meses depois. A tia, experiente e filósofa, acreditou e fez crer que, se Mariana não tem vindo em pessoa comprar os vestidos, ainda agora estaria viúva. A rua do ouvidou e os teatros restituíram-lhe a ideia matrimonial. Parece que era assim mesmo porque o jovem casal, pouco tempo depois, vendeu a fazenda e veio para cá. Outra consequência da vinda à corte. A tia ficou com os vestidos. Que diabo fazia Mariana com tanto vestido escuro? Deus, a boa velha. Terceira e última consequência. Um pequê ruxo. Tudo por ter vindo ao atrito da felicidade alheia.